Fala galera, mais um vídeo nesse que eu quero mostrar pessoal, essa chave de fenda automática, o Exco né Isso aqui nada mais é do que uma parafusadeira né pessoal, agora no formato de uma chave de fenda Ela promete facilitar você folgar e apertar parafusos de maneira bem prática O Exco pessoal, é uma marca semi-profissional né Então ela está acima das marcas hobby né, e das marcas profissionais Então ela é uma marca com excelente custo-benefício Essa chave pessoal, ela vem aqui ó, vem com kitzinho né, com jogo Ela vem muito bem pesada, muito bem construída né, bem robusta Vem com essa setinha aqui, para você girar para trás né Sentido horário e anti-horário Vem com ledzinho pessoal, que tem uma claridade bastante boa aqui para você ver né As coisas que você está parafusando e apertando Vem aqui com soquetezinho né, vem com o porta-bitzinho aqui, chavezinha de bit né, o encaixe lá dentro pessoal É magnético ó, tem um imã lá dentro, você pode conectar aqui né, e ela ó Vem os níveis né, de torque que você pode escolher, não vem com aquela catraquinha, uma pena né, uma coisa que é muito útil, aquela catraquinha de nível de aperto, ela só vem aqui com nível de força né, que você pode... Tem um aqui, dois e três né Ela tá aqui pessoal, e eu vou fazer um teste para você ver que ela é muito potente né Muito boa, ela vem com cabinho né, tem o carregamento interno com baterias de íons de lítio né E promete ter autonomia boa Eu vou mostrar a vocês aqui ó, com o parafusinho aqui ó, sem o pré-furo tá pessoal, que não é feito para isso, isso aqui é uma chave de fenda Eu vou colocar aqui sem o pré-furo, para vocês verem aqui ó, segura até com a mão esquerda aqui mesmo, para a gente ver E vamos ver se ela consegue penetrar totalmente ó Pra isso, gravou o parafuso totalmente E o celular caiu mas o vídeo continua, e vamos lá, cravou totalmente pessoal, vou tentar outro parafuso aqui, para ver se vai também Não é Vamos ver aqui Vamos ver aqui Dá para isso Cabo parafuso totalmente, vamos tentar aqui remover Vou colocar aqui no nível menor aqui né, as três vou colocar um para ver se consigo remover Vamos ver Vamos ver aqui E remove facilmente pessoal Muito forte né, muito potente E eu gostei muito Ainda vem com os acessórios aqui né, para te auxiliar se você precisar ó Colocar o extensorzinho Né, para poder colocar os bits aqui Bem prática E aqui ó Você vê que vem com chaves torque E o legal pessoal, que os tipos de chaves vem marcado cada um com uma cor diferente Né, você vê que a chavezinha torque ela vem aqui ó, chavezinha ali vem a marcação Chavezinha philips né, tá com um arozinho lilás ó Pose drive, o PH1, PH2, PH3 e a chave de fendas de branco ó Então cada tipo de chave fica fácil para você identificar né Com esse estojinho aqui, você pode colocar alguns parafusos aqui no meio né Que vai funcionar E eu gostei muito pessoal Tá aí né, um review aí Da chave parafusadeira né Chave de fenda elétrica, parafusadeira Wisco aí Muito bom Muito forte a chave, muito pesada E o vídeo é esse aí pessoal Espero que tenham gostado aí, dúvida e pergunta Deixa aí no comentário né E se puder pessoal, me segue aí no Instagram aí Diego Rimura No canal no YouTube, TikTok No Kawaii Tamo aí sempre ajudando a todo mundo Um forte abraço E até o próximo vídeo Valeu pessoal Tchau 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 Tchau